Muito bem pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Epanel Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês nesse lindíssimo apartamento estilo art deco, na Avenida Atlântica em Copacabana, com uma vista linda de frente para a praia, um apartamento de 140 metros quadrados, quatro quartos, quatro banheiros, opção de vaga de garagem, uma opção perfeita para modernizar, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Com esse visual eterno para a praia, porque as árvores já cresceram, já passaram do nível da praia, então como a tendência delas é crescer, você tem essa vista praticamente eterna. Antes de mostrar o salão, eu vou mostrar para vocês esse hall do elevador, que é diferenciado, não sei nem se é a palavra, não sei se cabe, porque é muito mais do que diferenciado, é praticamente uma antissala, está inclusive imobiliada, é o hall do elevador, você tem apenas um vizinho de porta, acesso às escadas, janelão, né, trazendo bastante ventilação e iluminação naturais, e esse piso charmosíssimo de pastilhas hidráulicas. Eu, particularmente, adoro. Ok, é um apartamento de 140 metros quadrados, são três quartos, três banheiros, tem um quarto-quarto, que eram duas dependências, muito provavelmente, que estão revertidos como um quarto dormitório, apartamento perfeito para modernizar, tem a vista linda de praticamente todos os cômodos, esse pé direito altíssimo de época, com as sancas originais. Salão faz dois grandes ambientes, mais o jardim de inverno, que acredito que a época da construção do prédio, isso muito provavelmente devia ser uma varanda, pelo que eu vi ali fora, tem uma balaustrada por fora do guarda-corpo. Então, fica a ideia aqui, eventualmente, querendo conversar com o condomínio, querendo voltar a ter uma varanda de frente para a praia. É uma ideia. Outro ângulo aqui do jardim de inverno, ou quem sabe a sua futura varanda. Voltando aqui ao salão, o salão faz dois grandes ambientes, o pé direito bem alto, as sancas originais, conforme eu comentei, mesmo com um rebaixo de gesso ali naquela região do jantar, e o projeto de iluminação ainda ficou uma altura maravilhosa. Então, temos janela aqui no salão, temos mais o jardim de inverno aqui, conforme mostrei para vocês. Vamos, então, à parte íntima. Ali é o acesso à cozinha, aos adeptos de cozinhas abertas, creio que você consiga remover essa parede de cá para fazer a sua integração do salão com a sua cozinha, ou vice-versa, né? Claro, chamando o profissional para te dizer se pode ou não pode, eu só dou a ideia. Atualmente, a cozinha tem um acesso do lado de cá, e um outro acesso do lado de lá. Ok, galeria de circulação para entender a geografia do imóvel, distribuição dos cômodos, suíte lá ao fundo, segundo quarto, terceiro quarto, e o quarto quarto eu vou deixar para mostrar depois que ele está revertido, ele está lá nos fundos. Temos um banheiro social, o banheiro da suíte está lá no fundo com o closet. E temos ótimos armários aqui, tipo o roupeiro, né? É perfeito para não ocupar espaço nos armários, botar toalha, roupa de cama. Os três quartos são muito generosos, como vocês podem ver. Tem armários profundos, armários antigos de madeira maciça. São armários enormes. Duas janelas nesse quarto. Dá para botar cama aqui em size, aqui com folga. Ainda fica um cantinho ali, se quiser planejar mais um armário. São ótimos armários embutidos. Mesmo visual, né? Para a praia. Segundo quarto. Segundo quarto, mesmo tamanho do primeiro. Esse piso em parquê é muito bonito, inclusive, né? Os quartos. Armários embutidos também. Mesmo visual aqui para frente. É um belo quarto. Banheiro social que vai atender aos dois primeiros quartos e, eventualmente, ao salão, né? Às suas visitas. Ele é bem grande, ele subdivide em dois ambientes. Então, no futuro, se você precisar de um lavabo, uma ideia muito legal é você colocar uma porta aqui, dividindo o reservado e o box do lavatório, que assim você continua. Se tiver alguém usando o banheiro, se alguém quiser usar o lavabo aqui, o espelho para se maquiar, enfim, alguma coisa do gênero, fica à vontade. Só outro ângulo aqui da galeria de circulação. Vamos, então, à suíte. A suíte tem um tamanho muito generoso. Dá para botar a sua super king size aqui com folga, planejar bastante armário. Frente para a praia também, mesmo esquema. E, além de muito espaço para planejar armários, você ainda tem um walk-in closet. Deixa eu abrir aqui para mostrar. Tem que deixar a imaginação fluir e imaginar pronto, né? Olha só. Temos um walk-in closet. Banheiro da suíte também tem um tamanho legal. Ventilação indireta ali para a área de serviço. Como a área de serviço está ali atrás, querendo levar esses aquecedores a gás lá para a área de serviço, é muito fácil, uma intervenção muito simples e barata. Vamos, então, à cozinha. Atualmente, a bancada da pia, da cozinha, está nessa parede que eu comentei, que provavelmente é a parede que você consegue remover para fazer a integração da sua cozinha com o seu salão, com a sua sala de jantar. Você tem uma copinha aqui, uma mesinha abre e fecha para refeições rápidas. Uma grande dispensa do lado de lá, que também dá para o seu salão. Você pode reverter para lá. Porta de acesso de serviço. E aqui atrás você tem uma outra porta de dispensa, que ela continua na galeria de circulação com os armários tipo roupeiro. Então, os roupeiros estão lá. Você pode reverter os todos para cá, passar todos os armários para lá. Enfim, vamos lá. A área de serviço é completamente separada da cozinha. A gente passa por esse corredor, ele faz um L. Aqui temos a parte da lavanderia, propriamente dita, com instalação para máquina de lavar grande. Nesse corredor que ficou aqui, fica um bom espaço para colocar diversos secadores de teto, secador de roupa. É um prisma bem ventilado. E aqui que seriam duas dependências de serviço. Acredito que fossem, né? Duas dependências de serviço. Virou um quarto dormitório, mais uma suíte. Então, hoje estamos com quatro quartos, duas suítes, contando com esse aqui, que o acesso é pela parte de serviço. Tem armários móveis, tem os maleiros lá em cima, de alvenaria. Fica a ideia, né? Para planejar armário, se quiser. Outro ângulo aqui. A janela dá para o prisma bem, muito bem ventilado. E o banheiro dessa suíte, o quarto banheiro do apartamento, completinho. Também com ventilação direta. Esse com ventilação direta, né? Os outros tem ventilação indireta para a área de serviço, que por sua vez tem ventilação para o prisma. Esse aqui já dá direto para o prisma. O box ali é bem espaçoso. Lembrando, pessoal, que a todo momento dos nossos vídeos, vocês podem dar uma paradinha, tirar do modo tela cheia e acessar na descrição a todas as informações pertinentes ao imóvel, como valor, valor de condomínio, IPTU, entre outros detalhes. E, é claro, o link da Vila Ipanema e Imobiliária. E é isso aí, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Clique no link aqui abaixo na descrição para ter acesso a todas as informações desse imóvel. Não deixe de assistir os outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo!